Oi gurias, bom dia! Tudo bem com vocês por aí? Olha só, hoje vai ser um vlog do meu dia, que eu sei que vocês amam que eu grave vlog do meu dia a dia Mostre pra vocês o que eu planejei pra hoje, o que eu tô fazendo Então espero muito que vocês gostem de acompanhar desde já, já se inscreve aqui no canal Tem vídeo de segunda a sexta, às 11h30, então se você ainda não é inscrito, não perde tempo E também me segue no Instagram, tá bom gente? Eu tô sempre por lá, batendo papo com vocês Hoje é o dia que eu tiro pra me planejar, é o dia que eu tiro assim pra planejar a minha semana Saber o que eu vou postar, saber o que eu vou fazer, que vídeos que eu vou gravar durante a semana Então hoje realmente é o dia que eu tiro pra planejamento, pra organizar a minha vida pra semana que começa Então primeiro de tudo, temos o que? Uma cama pra gente arrumar, né gente? Temos uma cama aqui, então eu vou começar organizando a cama Vocês sabem que eu não tenho problema com cama bagunçada Tem gente que se não arruma a cama, parece que a vida não começa Eu não, não tenho problema com isso, mas já que estamos aqui, vamos arrumar a cama, né gente? Eu sei que você tem perguntas, eu não tenho respostas, claro, não tem respostas, não tem respostas, baby Caminha arrumada, olha só que bonitinho E agora gente, deixa eu falar com vocês Agora eu sento aqui no meu escritorito E agora é onde eu começo a planejar a minha semana Vou mostrar pra vocês o meu planner Semana passada eu não consegui fazer isso na segunda Porque justo na segunda eu tive compromisso E aí embaralhou toda a minha semana Então quando eu não consigo me organizar eu fico bem perdida Porque aí eu não sei os vídeos que eu tenho aqui gravado Eu vou gravando tudo meio aleatório Aí minha semana não rende tanto Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu organizo Pra vocês terem uma ideia das coisas que eu separo pra fazer por dia Eu não tenho uma rotina fixa, os meus dias não são iguais Então assim, eu tenho um parâmetro mais ou menos de coisas que eu preciso fazer naquele dia Mas a minha rotina não é igual todos os dias, né? Então eu vou mostrar pra vocês Então o planner que eu uso é esse aqui, ó Planner 2021 Ele é da, acho que é Tilibra? É, é da Tilibra Que eu comprei na papelaria mesmo no começo do ano Ele é um planner, o bom é que ele é fino, ó Por mais que ele tenha todos os dias do ano ele é fino Então ele não ocupa muito espaço É bom pra levar na bolsa e tudo Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês Ele é mó gracinha assim, sabe? Ó, que bonitinho Todo laranja e verde e tal Hello Aí tem o calendário Muito bacana, deixa eu abrir Deixa eu ver aonde que eu vou abrir aqui pra vocês Aqui Por exemplo, aqui em março Eu organizo minha semana mais ou menos assim, ó Os dias que eu tenho que gravar vlog Eu anoto, ó, março Aqui, 1, 2 e 3 de março Então aqui eu tenho que gravar vlog E aqui eu tinha que fazer mercado da semana São as coisas que eu coloco principais Tem muitas outras coisas que eu vou fazendo Tipo assim, ah, fazer coisas de casa e tal Eu não anoto, eu gravo, é Eu coloco mais vídeos pra gravar Aí coisas que eu preciso fazer pro canal E pra internet em si Aí que eu também tinha que gravar vlog Tinha que gravar recebidos do mês E gravar produtos acabados Tudo na terça-feira, tá vendo? Aqui era aniversário da minha mãe Dia 3 de março Aí 6 da tarde eu tinha a unha Tinha que gravar vídeo E tinha que mandar as rotas da Vitória Rotas da Vitória porque eu trabalho com o Bruno O Bruno tem uma empresa de engenharia Chamada Vitória Então eu tinha que fazer as rotas da empresa E mandar pro funcionário Ó, aí tem algumas semanas que eu não faço, tá vendo? Só que aí eu me perco Então eu não gosto quando eu não faço Aqui tem mais coisas Deixa eu mostrar pra vocês Fotografar fotolivro Aqui no dia 15 de março Então eu precisava fotografar fotolivro Antes de mandar pra cliente Enviar rotas da semana Fazer cronograma de vídeos, ó Então sempre na minha segunda-feira Fazer o cronograma de vídeos É muito importante Eu tinha que gravar reels E fazer leituras da Vitória Vitória é sempre a empresa, tá? Não é uma pessoa Então sempre fazer as leituras da empresa Aqui também Leituras da Vitória Rotas pro funcionário E aqui editar vídeo E fazer o mercado da semana Então, tipo assim Eu gosto quando eu consigo me organizar Porque aí eu não fico tão perdida Aqui também tem Então aí o que é legal Ó, em abril eu não fiz É aqui, eu fiz pelo celular Então às vezes eu sou dessas Às vezes eu faço no papel Às vezes eu faço no celular Aqui tem os vídeos que Eu sempre faço no calendário Então aqui em maio eu fiz Mas não vou mostrar pra vocês O calendário de maio Porque tá completinho E aqui eu coloco todos os vídeos Que eu quero gravar Tipo na quinta, na sexta Se eu posto no sábado Aí aqui os vídeos de segunda, terça e quarta Então é muito legal Porque vocês conseguem ter uma noção Assim, ó Do mês inteiro Deixa eu mostrar aqui, ó Tá vendo? Conseguem ter uma noção Do mês inteiro Dos vídeos que precisa gravar Então é muito bacana Aí aqui também tem bastante coisa Ó, aí essa semana eu tava viajando Então aí também não fiz Algumas semanas eu não faço Eu sou bem perdida Mas quando eu consigo fazer Dá muito certo Porque olha o tanto de coisa Que eu vou ticando, sabe? Então vamos lá, gente Aqui eu também fiz Aqui semana passada eu não fiz também Falei que eu fiquei perdida Então eu só tinha que postar As 18 horas stories dos seres Que era um publi E olha que bonitinho O recadinho que o Bruno Deixou pra mim em sexta-feira Gente, que bonitinho Te amo São essas coisas assim Que a gente não perde No relacionamento, sabe? Tipo de você Tá junto com a pessoa E ela sempre dá um recadinho Dá uma demonstração de amor Então agora Hoje é dia 17 Na segunda-feira E aí eu quero fazer A organização da semana Porque como eu falei Quando eu não faço Eu me perco Então vamos lá, gente Vou começar na segunda-feira Gente, já tem muito vídeo E hoje é só de manhã Meu Deus Esse vlog vai durar meia hora O que eu faço? Eu pego no meu celular Geralmente no final de semana No domingo à noite E eu anoto todas as coisas Que eu tenho que fazer Naquela semana Só jogo numa lista Tudo que eu preciso fazer Durante a semana Aí agora de segunda de manhã Eu pego essa lista E vou distribuindo Essas tarefas Durante a semana O que eu preciso fazer Na terça O que eu preciso fazer Na segunda O que eu preciso fazer Na quinta Então eu vou distribuindo Isso durante a semana Porque aí eu consigo Me organizar E ter uma noção melhor Do que eu preciso entregar Para vocês Durante a semana Então, gente Vamos lá Vou começar aqui Eu sempre começo Por alguma área da minha vida Por exemplo Eu tenho uma planilha ali Das coisas que eu preciso fazer Para a empresa do Bruno Então aí eu já coloco Leituras Vitória Rotas Vitória Coloco Tudo que eu preciso fazer Para a Vitória Então eu já distribuo Isso durante a semana Aí depois Os vídeos que eu quero gravar Quais vídeos que eu vou gravar Que eu tenho que postar Essa semana E semana que vem Porque muitas vezes Essa semana Eu gravo vídeos Que eu vou postar Semana que vem Assim como semana passada Eu gravei os vídeos Para postar essa semana Então que vídeos Que eu quero postar Semana que vem Já coloco para gravar Essa semana E já deixo tudo pronto No Instagram Que posts que eu tenho que fazer Para o Produtinhos Já deixo os posts prontos Quais as divulgações E parcerias Que eu tenho que fazer Lá no Produtinhos Também já deixo tudo isso pronto Então Vou me organizar aqui E daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Olha que legal Que eu fiz Reabri lá numa parte Do meu planner Que tem para você Fazer listas E aí é que eu coloquei Resenhas dos produtinhos E as marcas Que eu tenho que fazer Resenha nos dias da semana Vocês sabem que eu tenho Parceria com as Consultoras de beleza Avon, Natura, Mary Kay Eudora Boticário Quem diz Berenice Então Todos os dias Eu tenho que fazer Resenha de alguma Dessas marcas Então aqui eu coloquei As resenhas do Produtinhos Que eu tenho que fazer E aqui os stories Do Produtinhos As marcas Que eu vou divulgar Nos stories também Então já coloquei aqui Porque aí eu sei Que toda segunda Vamos supor Eu faço a divulgação Da Natura Toda terça Eu faço a divulgação Da Avon Toda quarta Eu faço a divulgação De outra marca Sabe? Então eu acho que Dessa forma Fica bem legal E eu consigo me organizar Para que toda semana Eu faça a divulgação Certinha Gente Que agora estou sem bateria Só se eu gravar Com o celular Mas vou Vou ver se eu gravo Algumas receitas Para dar ideia Para vocês Eu chamo Wayfair Mas é Wayfriar Né? É mais chique Eu que chamo de Wayfair mesmo Mas é Wayfair Wayfair Seria um vídeo legal Aqui para vocês No canal Umas ideias legais De receitinhas Para fazer mais Saudáveis Né? Sem fritura Sem coisas assim Estou aqui gente Fazendo uma receita De frango Mas estou gravando Para vocês Comecei a gravar Com o celular Porque vocês viram Que acabou A bateria na minha cara Né? Eu estava falando com vocês Simplesmente desligou o vídeo E aí estou fazendo aqui Vou mostrar para vocês Franguinho com batata Delícia 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 E aí vou gravar Mais de uma receita Hoje é só a primeira Né? E agora eu vou lavar a roupa Gente Estou aqui gente Para lavar toalhas Então tem toalha Tanto de rosto Que eu boto lavar Quanto toalha de banho Né? E aí o que que me falaram Gente? Que a melhor coisa Para deixar macio É usar vinagre de álcool Em toalha Porque diz que o amaciante Ele cria como se fosse Uma película na toalha E deixa ela Uma toalha mais seca E o vinagre de álcool Deixa bem macio Então eu vou tentar Experimentar Fica a dica para vocês De usar vinagre de álcool No lugar do amaciante Tá bom? Então aqui é onde Eu sempre coloco o amaciante Que é essa parte azul aqui Eu vou colocar vinagre de álcool E diz que não fica cheiro Tá gente? Que isso é o mais importante Não ficar cheiro Deixa eu colocar aqui De canhoto é ruim Mas estou enchendo aqui Porque Deixa eu ver se foi agora Tá indo Ó Coloquei aqui E aqui eu coloco sabão líquido E diz que não fica cheiro Porque fica o cheirinho Do sabão Sabe? Então vamos testar Gente Vamos ver se vai dar certo Aqui Vou encher de toalha Depois eu falo pra vocês Se ficou Se ficou macia Gente Adivinha quem Já almoçou E não mostrou pra vocês Estou até de casaco Que fez frio aqui Mas é porque Eu estou gravando o vídeo Então Eu almocei O franguinho E estou gravando o vídeo Pra vocês Comecei com o celular Mas aí o resto Eu vou gravar com a câmera E voltei aqui pro escritório Lembra que segundo Eu falei que é dia de planejamento Consegui me organizar Algumas coisas aqui Tenho que Bolar uns outros posts Pro perfil do produtinhos E pensar nos reels Que eu tenho que gravar Essa semana também Então eu já quero deixar Tudo meio organizado Tudo planejado Porque daí amanhã Eu acordo Eu já sei o que eu tenho que gravar Já sei o que eu tenho que fazer Já sei tudo Porque se eu deixo Sem me organizar Como eu fiz semana passada E as outras Aí eu fico muito perdido Eu fico Nossa, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que gravar hoje? Fico a louca Perdida Então Eu vou continuar aqui Me organizando Vocês já viram como é que eu faço Não tem mais muito O que mostrar, né? Então eu sempre organizo O dia da semana Organizo O que eu tenho que fazer De gravação Naquela semana Pra semana seguinte E eu tenho bastante coisa Pra produzir conteúdo, né? Eu preciso produzir conteúdo Pro YouTube Conteúdo pro feed Conteúdo pros stories Conteúdo de reels Então é bastante coisa Que eu tenho que me planejar Pra criar durante a semana Então isso exige Um bom planejamento Vou continuar trabalhando Um pouquinho aqui Mais tarde eu vou pro crossfit Vou ver se eu consigo Gravar alguma coisinha Pra vocês lá também E aí eu acrescento aqui No vlog Tá bom, gente? Mas por enquanto Agora eu vou continuar Trabalhando Gente Tô zara olhar São três da tarde Agora eu terminei O meu planejamento semanal Olha o tanto de coisa Que eu tenho pra fazer Minha agenda Meu planner dessa semana Tá lotado de coisa, gente Lotado Parece que eu tô careca Mas eu prendi o cabelo Num coque aqui E agora eu tenho algumas coisas Pra fazer pelo celular Aqui no escritório Terminei Já coloquei tudo em dia Tudo que eu tenho que gravar De reels De post De vídeo pro YouTube De tudo E agora eu tenho que Trabalhar pelo celular Hoje é dia de fazer pedido De Avon e Candice Berenice Eu tenho sempre Representantes, né? Que me ajudam com Produtos Eles me mandam produtos De beleza Pra eu fazer resenha Lá no Produtinhos E eu também tenho que Fazer post lá no Produtinhos Então agora eu vou lá Fazer um post pra Natura Tenho que fotografar Daí depois eu tenho que escolher Produtos do Boticário Da Candice Berenice Pra eu receber mês que vem E final do dia Tenho mais um post Pra fazer com produtos Que fazem diferença no cabelo Então bora lá, gente Terminamos o escritório Queria dizer pra vocês Que eu tenho um segurança, gente Eu tenho um segurança Aqui na minha casa Que fica vendo Todo mundo que passa na rua É, quem é o meu segurança? Quem é o meu segurança mais lindo? Quem é o meu ursinho? Hein? Quem é o meu segurança? Ó, ele fica olhando lá embaixo Chutias Ele fica olhando Se alguém passa na rua Nossa rua é super tranquila, gente Ó, super tranquilinha Sem saída Como vocês podem perceber, né? Não tem pão de passar carro Diga que em casa É muito gostoso de morar Porque é muito tranquilo É, eu cuido Os passarinhos Que passam na rua A gente tinha, inclusive Que lavar o telhado Aqui do... Da garagem Porque ó como tá sujo, né? Tinha que, como dizem os paulistas Bater uma VAP Mas a gente não tem VAP Então a gente não limpa Tem que conseguir uma Comprar uma Ou conseguir o emprestado De alguém pra limpar esse telhado Que tá feio pra caramba Né, filho? Tá feio esse telhadão Ai, meu Deus do céu Ele quebrou o dentinho, gente Mostra o dente quebrado Olha, ó Ó a ponta Eu quebrei o meu canino, cara Eu quebrei o meu canino Uhum Ó a outra Ó a outra Ó a outra Ó a ciumenta Ó a ciumenta Ela não pode ouvir Que eu tô falando com canela Que ela tem que vir atrás também Tem que vir atrás Tem que Tem que vir atrás Essa safaducha Ela é muito ciumentinha, gente Muito ciumentinha Ó lá Empurra o irmão dela Eita Que tua irmã é fogo, né, filho? Ó Ela vem Ela atropela Ela pede carinho Ela passa por cima De todo mundo Né, sua mimada? É mimada É mimadinha Acha que o centro do mundo é ela Não é, filha? Ai, gostosa Eu amo segurar o focinho, gente Ai, como eu amo Gostosa? Mamãe vai trabalhar Mais um pouco Mais um pouco Peguiça? Tava dormindo, né? Tava dormindo lá no sofá Só pelo tamanho da ramela Tava dormindo É É? Concorda ainda, né? Bom, eu acho que vocês já sabem Como que eu faço, né? Eu sempre Pego o recebido Que no caso vai ser Tipo, esse Perfume Aí, eu centralizo ele aqui E tiro a foto Vou deixar aqui vocês Pra ver se eu consigo aqui, ó Centralizar E aí eu tiro a foto Porque depois Aí eu vou lá Edito a foto Monto a foto No editor e tal Pra postar a resenha do perfume Agora é esse daqui De flor de maçã também Então, ó Eu só centralizo E tiro a foto Depois eu coloco As informações que eu coloco Lá no produtinhos da Tami Pra quem ainda não me conhece Vai lá ver Então, ó Os três produtos Eu já tiro a foto Já deixo prontinho Pra fazer os posts Então os da Natura Eu recebi três esse mês Então já estão fotografados Pra fazer os posts Corre lá conferir No produtinhos da Tami Que com certeza o post De um dos três Já vai tá lá E agora que eu tô trabalhando Só pelo celular Deitei aqui na cama E tá um friozinho No meu pé Que eu peguei a coberta Que eu tinha arrumado na cama Estiquei por cima do corpo E quem é que tem coragem De levantar daqui Pra ir pro crossfit Me digam Meu pé tá gelado Eu tô com preguiça De levantar Pegar uma meia Quem dirá Levantar pra ir pro crossfit Mas Temos que ir Falta uma meia hora ainda Pra ir pro crossfit Mas eu vou ter que ir E outra coisa Acabei de marcar Minha quarta-feira Dessa semana Tá assim Saindo pela janela De coisa que eu tenho Pra fazer de quarta-feira Ainda marquei exame Pra quando que tinha disponível Quarta-feira Que lindo Quarta-feira Eu, minha filha Não vou existir E ainda vou gravar vlog Pra vocês Pra vocês verem O tanto de coisa Que eu vou fazer quarta-feira Eu tenho que fazer exame de sangue E eu marquei Tudo pra quarta-feira Não tenho Não tenho juízo, né E aí então Aí eu tinha crossfit Na quarta-feira Não vai dar de fazer Porque o horário do crossfit É o horário do exame Acho que eu vou amanhã Porque amanhã é terça Hoje é segunda Amanhã é terça Aí Se eu aguentar, né amiga Se eu aguentar Levantar Dessa cama Depois que eu fizer crossfit Hoje Porque eu ainda tô naquela De tá doendo o corpo Não consigo andar Entendeu Veremos os próximos capítulos Enquanto uns dormem Outros vão treinar Gente Isso mesmo Saí da minha cama Quentíssima Gostosa Pra ir treinar E com esse cabelo sujo Depois do treino Com certeza Vou ter que lavar cabelo ainda Se não bastasse Né Então tô prontíssima Aqui O canelinho é pronto Pra sair também Né filho Vai ficar lá fora Tô aqui com a minha leg Um topzinho de conjunto Ó que bonitinho Meu top é conjunto Com a leg Ela tem detalhe rosa Aqui em cima Que bonitinho E ficaria mó legal Ir treinar assim Né Não tenho corpo Pra isso não Gente Eu dei um bigo Parecendo Não tenho corpo Pra ir treinar assim Gostaria Gostaria Mas não me sinto bem Então A gente tampa Né Ai ai Gente Bora lá Então treinar um pouquinho Se eu conseguir Eu mostro algum treino Pra vocês Tá bom Mas é a minha Quarta aula do cross Hoje Então assim Não tô muito Não tô nada boa De fazer os exercícios Tô aprendendo A maioria dos exercícios Nem sei fazer Mas a gente vai Treinando E tentando Tchau 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 Essa cena Fala alguma coisa pra vocês Gente do céu Estou a morrer Olha isso Nossa É bom, viu? Uma dá uma canseira Fiz o treino lá São em média 40 minutos de treino Mais ou menos E aí eu fiz o horário das 5 às 6 Aí claro, você para, descansa, toma água Recupera o fôlego E o meu problema não é nem ficar cansado O meu problema é que me baixa muito a pressão Várias vezes assim durante o treino Quando eu estou fazendo abdominal e eu levanto muito rápido Já me baixa a pressão também Então eu tenho que fazer todos os exercícios com muita calma No meu tempo Vocês viram que eu sou meio pata pra fazer os exercícios ainda Não sei fazer direito Mas eu estou aprendendo, né? Estou dando um jeitinho, estou aprendendo E o importante é se movimentar O importante é gastar caloria Movimentar o corpo, né? E claro, não fazer movimentos que lesionem Que machuquem, né? Mas cada um faz do seu tempo Cada um faz do seu jeito Eu estou no início Essa foi a minha quarta aula só Inclusive a professora, a Kátia, falou Ah, venha todo dia essa semana Pra ver se você se adapta melhor Se você pega uma resistência e tal, né? Então eu vou ver se essa semana Quarta eu não consigo Que como eu falei, eu vou fazer um exame Mas eu vou ver se eu consigo ir terça, quinta e sexta ainda E antes que você... Gente, ó Estou suando o bigode E antes que vocês questionem Que eu estava treinando sem máscara O espaço lá é enorme Vocês viram pelo vídeo, né? Eu estava sozinha ali no espaço que eu estava treinando Então assim Fica realmente um em cada canto do box Do crossfit E aí tem gente que opta por ficar sem a máscara Justamente porque a gente já faz esse distanciamento, né? Cada um já fica em um canto A gente fica super longe um do outro E vão poucas pessoas Vão na média de quatro a cinco pessoas Treinar por horário só Justamente pra não ter aglomero de pessoas Então fica um em cada canto Assim, um em cada lugar treinando E aí o pessoal prefere, né? Fazer com menos pessoas dentro do box Pra dar esse distanciamento mesmo E aí a gente fica se sentindo um pouco mais seguro, né? Então agora eu vou tomar um banho Tô podre de cansada Vou lavar esse cabelo aqui E vou tirar essa roupa Inclusive sentei só aqui na cadeira Eu queria me jogar no sofá Olha o Canella Subiu lá na varanda Pra ver quem que tá latindo pra ele Olha o tanto que eu tô suada, gente Queria me jogar no sofá Mas não vou com essa roupa suja aqui de treino Só sentei na cadeira pra gravar o vídeo pra vocês Já tô subindo Tomar um banho Tirar essa roupa E depois a gente volta a conversar mais um pouquinho Gente do céu Deixa eu falar baixo Porque o Bruno tá dormindo Eu esqueci da vida Esqueci de gravar pra vocês Esqueci de tudo Depois que eu tomei banho A gente jantou E eu fiquei vendo série E eu tô assistindo Ponto Cego até agora Porque a série tá muito boa Mas tá muito boa mesmo E agora é uma da manhã E o Bruno tá dormindo Faz tempo lá no quarto Coitado Eu falei Gente, eu esqueci do final Então eu vim me despedir de vocês Um super beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Desculpa não ter gravado a noite Mas realmente eu só fiquei assistindo série A série tá muito boa Segue a dica pra vocês Assistam Ponto Cego Na Netflix Tô aqui Zara Olha Tô estourando de dor de cabeça Tô Zara Olha de sono Uma hora da manhã E é bonita vendo série Vou dormir